Dois bezerros bons e bem mansinhos, tem cabresto agora, três mil e setecentos, o preço todo indo vender, agora é manso, cabaliza por todo canto, dois tabacos aqui crescem bem empareados, todos os dois de ponta, do jeito que é um é o outro, eles estão meio mohados porque choveu aqui agora, eles estão com pelo meio mohado, agora é boa de verdade, não tem defeito de nada não, até que é empareado, agora mansa desse jeito eu nunca vi não, dois bezerros da mansa desse tanto não, cabaliza por todo canto, dois bezerros que crescem, tem raça, Será que é manso? Cabo pega em todo canto, todos os dois ferrados em cima com o J, J, C, tudo dois bezerros bons, será que é manso? Isso aqui para entregar uma velha, três setecentos, é o preço todo indo vender, sem tirar um real, só está com pelo mohado para chover aqui agora, agora eles são bem aí, vem que nem coco, bem branquinho, todos os dois, É boa e é graúdo, não é bezerrinho pequeno não, é graúdo